Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vai ser trabalhar com PDFs. Portanto, presumo que todos sabem que hoje em dia o formato PDF é um dos formatos mais usados. Serve quase para tudo e mais alguma coisa, é uma maneira relativamente segura e fácil de transmitir informação. Portanto, nós no AutoCAD, também de uma maneira semelhante àquilo que vimos já para as imagens, também podemos tirar partido de algumas funcionalidades interessantes que estes PDFs nos apresentam. Portanto, isto é muito similar àquilo que fizemos já para a importação de imagens. Portanto, eu preparei aqui um pequeno exemplo, onde tenho uma imagem já criada, que tirei de uma foto. Portanto, iria-vos mostrar como importar esta imagem. Então, menu Insert, de modo similar como fizemos com as imagens. Temos aqui o menu Reference, vamos aqui ao painel expandido. Aqui as ticam acima e o Attach PDF em vez de ser o Attach Images. Portanto, PDF, criei esta imagem que se chama Example, Open, e é aberta uma janela em tudo igual àquilo que vimos previamente para as imagens. Portanto, está aqui a imagem, temos as opções para o caminho, ponto de inserção, escala, rotação. Portanto, sem grandes novidades em relação àquilo que já conheciam. Portanto, ok. Vamos apresentar aqui o ponto de inserção e cá temos a nossa imagem inserida. Portanto, esta é uma imagem que está pequenina. Portanto, cá está a informação que tínhamos dentro da imagem e temos aqui a nossa moldura. Portanto, também de modo similar àquilo que fizemos, podemos escolher a nossa moldura e apresentam-nos aqui algumas opções para editar esta imagem que foi inserida através do PDF. Portanto, podemos trabalhar aqui o contraste, podemos trabalhar aqui o efeito, portanto o desvanecimento, apresentar isto em modo monocromático ou não, criar aqui uma fronteira, um limite de corte para a imagem, de modo similar àquilo que fizemos para a imagem, portanto não vou repetir. Podemos mostrar ou não aquilo que a imagem tem e permitir aqui os pontos de gancho ou snap points. Ok, aqui neste caso não existe nada porque a imagem não foi criada através de um programa de desenho, portanto a imagem, o PDF. Portanto, temos aqui algumas possibilidades que podem ser trabalhadas de modo similar àquilo que existiam para as imagens. O que eu vos queria mostrar era algo um bocadinho diferente, portanto porque isto seria a abordagem dita tradicional. Vou criar um PDF aqui dentro do AutoCAD e depois chamá-lo para ser importado. Portanto, vou criar aqui uma geometria muito simples, portanto um círculo, vou criar aqui uma linha, que intercepte o círculo aqui em dois pontos. Portanto, e vou criar agora um PDF, portanto é relativamente simples, print. E agora temos aqui várias possibilidades, portanto estas não são muito importantes, então aqui um fit to paper, o centrar aqui a geometria. E vou fazer aqui uma escolha pela janela, portanto será só isto. E então tenho que fazer aqui a seleção da impressora ou plotter. Tenho aqui várias possibilidades, mas tenho aqui duas que basicamente para aquilo que vos vou mostrar são muito semelhantes. Portanto, um AutoCAD PDF, temos aqui depois para diferentes qualidades, eu vou escolher aqui a qualidade superior. Ou podemos também escolher aqui o DWG do PDF, também o resultado é muito idêntico. Portanto, escolher uma e fazer OK, dar-lhe aqui o nome, vou deixar aqui o nome por defeito, Drawing3. OK, e foi criado. Vou voltar aqui ao meu AutoCAD e agora vou chamar o PDF que criei. Portanto, isto foi para exemplificar que estou a criar um PDF um bocadinho diferente daquilo que é o normal, de uma imagem, porque estou a criar um PDF a partir de um programa vectorial de desenho, que é o caso do AutoCAD, e poderia ser outro software qualquer, mas é para exemplificar este exemplo. Portanto, insert, já sabem agora isto. Vou chamar o PDF e vou dizer Drawing3. Portanto, deixar isto aqui e chamar. E cá está ele. Portanto, foi o que eu fiz. Mais uma vez a moldura. Agora a parte interessante é que eu, na moldura, posso apanhar, de facto, os pontos, os pontos de gancho, os pontos de snap, e na geometria também posso apanhar os meus pontos e posso usá-los para desenhar. E esta é a parte interessante dos PDFs que venham de um programa vectorial. Portanto, é poder usar a geometria. Isto tem aqui uma funcionalidade que se chama, no menu insert, Underlay. Portanto, off ou on. Portanto, se eu fizer off, agora quando tento desenhar, ele já não me reconhece estes pontos. E, obviamente, muda o estado quando faço on. Portanto, e aí, então, se eu tentar, já me reconhece os pontos de snap. Portanto, isto são as funcionalidades que eu tinha para vos mostrar. E, particularmente, esta questão de podermos usar este tipo de PDF muito particular dos programas vectoriais, que permite fazer reconhecimento a estes pontos. Também podemos passar através do PDF, no caso de ser um fecheiro de desenho, também podemos passar os níveis. Portanto, aqui não será tão interessante, para já gostava de vos deixar mais esta ideia forte do PDF vectorial.